Dia das Crianças aqui no Brasil. 12 de outubro? Datas. É, 12 de outubro. O historiador falando datas? Lá no Paraguai a data é outra. Por quê? O mundo todo é 13 de outubro, 12 de outubro. É, 12 de outubro. Mas lá no Paraguai é outra. Por quê? Porque foi o momento da Guerra do Paraguai que o Brasil, a Argentina e o Uruguai, principalmente o Brasil, era o mais poderoso. Eles invadiram uma região chamada Costa Nú, onde o Solano Lopes já estava perdendo muito. Ele colocou um exército de alguns milhares, 3, 4 mil crianças com barbas postiça, com armas que eles não aguentavam direito, roupas ganhas, alguns um pouco mais velhos, outros de 8, 9 anos, para lutar contra o Brasil e resistir para ele conseguir fugir mais tempo. Foi um massacre. Tem alguns relatos de uns soldados, soldados brasileiros, que estavam falando que coisa, eu tenho que lutar pela minha pátria, mas eu não quero matar uma criança. Mas o Brasil matou, o Brasil e os outros mataram e tal. E falaram, inclusive, que depois de algumas horas, foi uma batalha que durou algumas horas. E no final, as mães, isso é muito triste, as mães saíram do mato, assim, para tentar pegar o corpo dos filhos.